É o seguinte, galera, antes desse vídeo começar, mano, é o seguinte, galera, eu peço pra vocês, mano, deixarem muito like nesse vídeo, galera, sério, mano, vocês tem que deixar muito like nesse vídeo, galera, porque, mano, esse vídeo, mano, vocês tem que deixar muito like, sério mesmo, galera, eu sei que eu já tô umas duas semanas sem postar vídeo aí no canal, tá ligado, então por isso que eu peço pra vocês deixarem o like aí, mano, que é muito importante mesmo, deixa muito like, se inscreve no canal que não for inscrito, mano, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo do canal, galera, porque o YouTube ultimamente tá muito bugado né, mano, ele não tá vendo as notificações dos vídeos pra vocês, então ativa o sininho e deixa muito like nesse vídeo, mano, esse vídeo merece muito like, beleza, mas pelo menos 10 likes aí nesse vídeo, então deixa seu like, e é isso aí, mano, agora bora pro vídeo, porque senão eu vou ficar enrolando aqui por muito tempo, então é isso aí, mano, chega de enrolação, bora pro vídeo, é um aviso bem rápido, então, mano, é isso aí, bora pro vídeo, moleque doido! E aí, galera, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal, e mano, se você não é inscrito ou não é inscrito aqui no canal, mano, não esquece de se inscrever aqui abaixo, galera, mano, não esquece de ativar o sininho, que é muito importante, galera, pra vocês não perderem nenhum vídeo do canal, mano, eu tô tentando postar vídeo aqui no canal, então, mano, sério, se você não é inscrito, mano, se inscreve, que vocês estão perdendo, tempo, tá ligado, mano, se inscreve no canal, e galera, não esquece de ativar o sininho, mano, porque o sininho é muito importante aí, mano, vocês ativarem o sininho, porque às vezes o YouTube não tá recomendando, tá ligado? Aqui, ó, o YouTube não tá recomendando, então, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo, galera, porque eu sei que eu já tô duas semanas sem postar vídeo aí, tá ligado? Então, deixa o like aí, beleza, mano, pelo menos pela volta de um vídeo aí no canal, né, então deixa o seu like e se inscreve no canal, galera, porque hoje, mano, o vídeo vai ser, vai ser, mano, um vídeo muito legal, que eu vou estar agradecendo aí, né, galera, porque é uma coisa que eu tenho que fazer, né, pelo menos de agradecimento aí, pra quem não sabe, mano, a cada meta que a gente bate aí, galera, eu sempre faço um vídeo, tá ligado, mano, é... de agradecimento, galera, e dessa vez, mano, é um vídeo de agradecimento pelos 800 inscritos, galera, mano, 800 inscritos, eu sei que já passou já aí dos 800 inscritos, já tá aí com 800, 887 inscritos, é... e, mano, é isso aí, galera, o que eu tenho pra falar pra vocês, mano, é muito obrigado, galera, de coração mesmo, mano, obrigado aí, galera, a cada um que assiste meus vídeos aí no canal, né, mano, eu sei que... Eu sei que não é, né, o pessoal inteiro aí do canal que assiste os vídeos, mas tá inscrito aí, mas às vezes 33 pessoas, às vezes, assiste o vídeo, às vezes algumas vêem o vídeo, né, mas às vezes não clica no vídeo, e é isso aí, galera, quero agradecer muito aí, e, mano, isso é o que eu sempre falo nos dias, galera, acredite no seu sonho, galera, mano, acredite mesmo nos seus sonhos, porque, galera, tem gente aí que não acredita nos seus sonhos, tá ligado, mano, às vezes tem gente que só critica você, galera, tem gente no mundo que só é pra criticar vocês, certo, mano, às vezes tem pessoa aí, mano, que, na verdade, eu acho que não sei porquê, né, mano, às vezes critica, e é isso, galera, mano, é sempre acredite nos seus sonhos, certo, galera, não pise em ninguém, tá ligado, porque, mano, só pra quem sabe, só pra quem, desde quem me acompanha, só pra, né, mano, me bolei todo, só pra quem sabe, galera, desde lá de trás, só pra quem me acompanha até hoje, vai saber o que eu tô falando, tá ligado, mano, vai saber o que eu tô falando, porque, galera, foi muito difícil chegar onde eu tô hoje, confesso, galera, que não foi nada fácil, tá ligado, mano, não foi fácil, né, porque tudo isso que vocês estão vendo aqui no canal, thumb, intro, vídeo, edição, é, inscritos, visualizações, muita gente pode pensar, galera, que foi fácil, tá ligado, chegar onde eu tô, mas, galera, não foi nada fácil, mano, sinceramente, galera, mandar papo real não foi fácil, né, mano, mas não foi fácil, mas também não foi tão difícil, galera, porque não foi tão difícil, porque eu fui fazendo vídeo, produzindo vídeo, e é isso, galera, algumas pessoas aí, né, mano, aí tem umas pessoas que começou no YouTube aí, já começou aí, e, tipo, às vezes tá deprimida, às vezes tá triste, às vezes pensa, ai, mano, meu canal não vai crescer, ai, meu canal não vai isso, meu canal não vai aquilo, mas, galera, vocês têm que pensar pra um lado bom, tá ligado, mano, se você começou o canal no YouTube e tá triste, galera, se você tá, é, com medo, se, galera, isso tá, se você tá com medo, triste, galera, isso é super normal no começo, tá ligado, se você começou agora no YouTube, galera, que no YouTube você começou agora e é mesmo, mano, eu sei que pra você não tá sendo nada fácil, tá ligado, galera, sinceramente, quando é, quando você começa no YouTube, galera, é uma coisa totalmente diferente, tá ligado, é uma nova fase, uma nova experiência da sua vida que você tá vivendo, tá ligado, mano, eu sei que não é nada fácil, eu sei que muita gente aí, né, tem o sonho de ser YouTuber, sabe, que às vezes pensa, ai, eu não vou, ai, eu não vou conseguir, galera, só que você tem que pensar pelo lado positivo, mano, você tem que pensar, não, eu vou conseguir, não, eu vou bater a meta que eu quero, igual, galera, quando eu fui, quando eu criei essa conta aqui no YouTube, quando eu criei esse canal, mano, eu pensei em mim mesmo, mano, agora eu vou focar no canal, agora eu vou, agora, agora tem que ser, agora tem que ser agora, mano, tem que ser, tem que ser esse ano agora que eu vou, que eu tenho que pegar esse ano, fechar o 2019 com chave de ouro, galera, e é basicamente isso, mano, quando eu comecei esse novo canal, eu falei, mano, eu vou, eu vou me focar um pouco nesse canal, fazer tudo certinho pra levar strike, tá ligado, porque se eu levar strike, mano, nesse canal, velho, eu só sei que eu vou chorar bastante, eu sei que se eu levar strike nesse canal, mano, eu só sei de uma coisa, coisa, mano, eu nunca mais vou fazer canal na minha vida, mano, vou continuar os que eu tenho, os que estão de pé ainda, tá ligado, galera, porque eu sei que uma hora, galera, esse canal vai acabar, tá ligado, mano, eu sei que é meio ruim, triste fazer, é, falar isso, mas, galera, uma hora o canal vai acabar, tá ligado, não tem como, galera, às vezes, às vezes não, né, mano, eu sei que às vezes o canal pode viver aí, pode ficar em pé até quando eu crescer, até quando eu tiver bem maior, só que eu acho muito difícil, mano, é 100% de chance de quando eu pegar uma idade, sei lá, mais pra frente eu perder esse canal, galera, é bem provável, mas se eu perder também, mano, pelo menos eu já realizei o sonho da minha vida, tá ligado, já bati mil inscritos, já realizei o sonho, então, basicamente isso, galera, muito obrigado por vocês serem inscritos, e agora, mano, eu vou falar sério, galera, agora, mano, vocês têm que compartilhar o canal, agora, vocês têm que compartilhar muito o canal, galera, porque a gente tá na reta final, mano, a gente tá na reta final mesmo, sabe quando você tá na reta final, mano, é na reta final mesmo, galera, o ano já tá acabando aí, beleza, mano, o ano já tá acabando, a gente já vai entrar pra novembro, mano, novembro, então, tomara que em novembro, mano, a gente bata mil inscritos, tá ligado, então, é isso que eu espero, galera, é isso que eu espero, tá ligado, mano, em novembro, vamos tentar chegar aos dois mil inscritos, vamos tentar, em dezembro, vamos chegar aos dois mil, três mil e por aí vai, vamos tentar ver quantos inscritos o canal vai fechar o ano com chá de ouro, né, vamos ver com quantos inscritos, né, eu vou fechar o ano, tá ligado, eu quero fechar o ano com pelo menos os três mil inscritos, galera, três mil inscritos, eu quero fechar o ano com três mil inscritos, né, mano, essa é a minha meta, não sei se vão conseguir, vão produzindo, produzindo, produzindo vídeo, vão tentar, né, mano, não sei, então, como eu falei, galera, a gente já tá na reta final, tá ligado, mais um pouco, vocês compartilham no canal, compartilham pra um grupo, já vai ajudar bastante, tá ligado, então, vou fazer o seguinte, galera, mano, vou pegar a câmera, vou fazer o seguinte, galera, vou finalizando o vídeo por aqui, certo, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo, galera, mano, lembrando, quase todos os dias eu vou tentar postar vídeo aqui no canal, então, mano, sério, se inscreve no canal, ativa o sininho, então, mano, vou ficando por aqui, um forte abraço, a nós, valeu, falou e fui!